VBA no Excel para iniciantes A você inscrito no canal, programador Excel VBA, o meu muito obrigado A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos Se não é inscrito, clique em inscreva-se Na aula de hoje, continuação da nossa nova série de formulários de funcionários Esta é a tela que estamos criando Na aula de hoje, vamos estar tratando da programação da rotina do botão Excluir Item Do item adicionado do ListView Programando as rotinas dos botões Adicionar e Remover Foto E programando a rotina dos botões Anexar Arquivo e Abrir Arquivo Anexado A você que está assistindo este vídeo Tem uma sugestão aqui de uma playlist nossa, do canal aqui Aulas de ListBox Perceba que temos várias aulas sobre ListBox aqui Pagamento de parcelas com ListBox Cadastrando parcelas Filtro e subfiltro Marcar vários itens Eventuando pagamento de parcelas E assim por diante Este é o form que construímos até a aula passada Vou clicar aqui em formulário cadastro Este é o form que criamos Vamos estar programando a rotina do botão Excluir Porém não é excluir o dado direto na planilha É excluir o dado que estiver adicionado Certo? Aqui é o nosso ListView Vamos estar programando o botão Anexar Arquivo E o Abrir o Anexo E as rotinas do botão Incluir e Remover Imagem Bora programar? Para ter acesso ao VBE Pressione Alt mais F11 Caso o seu Project não esteja aparecendo Você clica em Exibir Project Explore O nome do nosso form se chama FRM Underline Cadastro Underline Funcionário Vou dar um duplo clique aqui sobre ele Deixar aqui a minha jornada do Project E este é o form que estamos desenvolvendo Antes de qualquer coisa Eu ainda não desabilitei, certo? A opção de marcar vários itens dentro do Nosso ListView Como a gente vai trabalhar com a exclusão de itens Ou edição Vai ser necessário que eu faça isso Em apenas um item selecionado, certo? Vejamos Vou executar aqui E repare Vou digitar algo Botar um valor aqui qualquer E vou adicionar aqui um dado Vou clicar em Incluir Perceba Vou incluir um próximo Um terceiro Observe que eu consigo marcar vários itens ao mesmo tempo Como a gente vai trabalhar com a exclusão ou edição Eu estou utilizando esses objetos E concorda comigo que muitas das vezes as informações não vão ser as mesmas para a quantidade de itens que eu tiver aqui no ListView Então eu não posso permitir que o programa marque mais de um item, certo? Então como é que a gente faz essa validação para que marque apenas um? Vou fechar aqui meu form Vou em Visual Basic Exibir Project Explorer Fm da cadastro E vou dar um duplo clique aqui No caso Vou fechar meu project Um duplo clique aqui no nosso ListView Observe que eu caí dentro do evento Before Label Edit No caso Eu vou alterar aqui para o evento Item Check E conforme o nome e forma Aqui a gente vai programar dentro Do item que for checado, certo? Então bora lá Eu já tenho o código aqui pronto E vou apenas colar e explicar para vocês Para que o vídeo Possa prosseguir de forma mais rápida, certo? Para não ser cansativo para vocês Então entenda Observe que já está comentado aqui o código Aqui eu declarei uma variável do tipo inteira Chamada i E aqui o nome do meu objeto LSD cadastro Que é o nome do nosso ListView Observe Eu estou dizendo o que? LSD cadastro.listeitens Item .index .select Igual a true Ou seja Seleciona o item marcado, certo? E aqui eu tenho um comando for 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 i Então eu vou de 1 Até a quantidade de itens que houver no meu ListView Sabendo disso Aqui eu faço uma verificação Qualificação If LSD cadastro.listeitens E que é a nossa variável, certo? Aqui eu estou pegando A primeira coluna Do meu ListView O valor que estiver nela Selecionado Se for igual a true Então observe aqui o comentário Se o item estiver selecionado O check também ficará marcado E aqui eu digo o que? Se o meu item estiver selecionado Então Ele marca o meu item Beleza? Observe que a propriedade check-add está igual a true Se não Ele Desmarca E o nosso NextView Para fechar o laço O Next Pertence ao comando for Então entenda Se meu item estiver marcado Ele vai desmarcar Conforme eu selecione o item Ele vai estar marcando Vamos entender aqui na prática Eu vou incluir algo Observe Vou clicar no incluir Vou incluir novamente Mais uma vez Apenas para efeito de teste Observe Marquei o último item Porém se eu marcar o do meio Apenas o do meio está marcado Observe que eu não consigo marcar Mais de um item Então agora está propício A que eu possa Estar Tanto atualizando Como excluindo Como duplicando Então vamos programar Agora O botão aqui Excluir Certo? Já que eu já tenho a programação Para marcar apenas um item Vou fechar aqui meu Form Visual Basic Exibir Project Explorer FM Cadastro Vou dar um duplo clique Aqui no meu Excluir Observe que eu já dei Já deixei Adiantada aqui a programação E vamos entender aqui Puxo aqui meu jornal do Project E observe Novamente eu tenho uma variável Tipo inteira E eu tenho novamente um laço Só que repare Meu i Agora não vai de 1 Meu i Vai Meu i está recebendo o valor Da contagem dos itens Certo? Do meu ListView E ele vai até o que? Vai até 1 O nosso Step Menos 1 Ou seja Por que isso? Por que menos 1? Conforme eu excluo o item Eu vou debitar Da quantidade Que ele fez a contagem Menos 1 Se eu não fizer Esse débito Na hora que eu for excluir o próximo Vai dar um erro Porque eu não tenho mais a quantidade Que está na memória Certo? Ele verificou lá Que eu tenho 6 itens Por exemplo Exclui 1 Ficou 5 Se eu não colocar o menos 1 Ele vai novamente Excluir o item Achando que tem 5 Quando agora Só teria 4 Certo? Então esse menos 1 É para que conforme eu excluo Ele faça também o débito Na contagem dos itens E eu tenho um if aqui If LSDCadastro.listItens Nossa variável i Novamente Aqui é o valor que vai estar Na minha coluna Certo? Na minha coluna 1 Do listView Sempre lembrando que a coluna 1 Do listView Tem um valor de 0 E aqui para não ficar preso a um valor Eu coloco a variável i Certo? Então aqui ele está pegando o valor Da coluna e da linha selecionada E aqui ele está dizendo o que? Ponto Checked foi igual a true Ou seja Se estiver marcado Então O que ele vai fazer? LSDCadastro Fica no nome do nosso objeto ListItem.remove I Ou seja Vai remover o item Que estiver marcado E o nosso endif E o next Para fechar o laço Vamos aqui novamente testar 025 096 Masculino E botar um valor qualquer Vou clicar no incluir Novamente Novamente Por exemplo Vou arrastar aqui para o lado Observe que cada item tem Um ID diferente Eu quero excluir o item 2 Clico aqui no excluir Observe que ele excluiu apenas O item conforme Formado Item 2 Se eu quiser excluir o item 3 Clico no excluir Se quiser excluir o item 1 Clico no excluir Então perceba que está funcionando Perfeitamente A rotina Vamos agora para A rotina Do anexar Certo Na realidade Vamos primeiramente Para a rotina Do incluir E do remover A imagem Vou fechar aqui o form Se você já acompanha A nossa série de vídeos Em outros vídeos Mostramos como incluir E remover Certo E nada mais é Do que vamos aproveitar Esse código E fazer apenas a colagem Aqui nos botões Por exemplo Vou dar um duplo clique No incluir E vou colar aqui Essa rotina É a rotina que Adiciona imagens Ao nosso Objeto PCT Imagens Certo E observe Que eu posso Estar adicionando Imagens como JPEG GIF BMP E PNG Caso tenha Alguma outra extensão Aqui que você Queira adicionar Basta você Copiar Certo Até aqui Por exemplo Você bota Ponto e vírgula Copia A extensão No caso E aqui Você muda Qual é a extensão Por exemplo Só como exemplo Aqui você Informa qual é a extensão Que você também quer Estar adicionando A imagem Certo Então eu vou apagar Aqui Foi apenas Um teste Um exemplo Então aqui Eu estou adicionando Como BMP PNG GIF JPEG Aqui observe Que o meu Multicelept Está igual a falso Ou seja Eu não posso Adicionar Mais de uma foto Ao mesmo tempo Observe Que Se o meu Item Certo For selecionado Então minha foto Vai receber O valor selecionado Se não Ele vai emitir Uma mensagem Box Operação cancelada Aqui fica A seu critério Caso você não Queira exibir Essa mensagem Basta você Comentar esta linha Ou apagá-la E aqui eu verifico Que Essa foto Pessoal Vou selecionar Ela E vou clicar Em definição Observe Que eu já tenho Uma variável Aqui declarada Como foto No começo Do código Observe Que ela está Fora de todas As rotinas Porque eu vou Trabalhar com Essa variável Em várias Rotinas Certo Então É como se ela Fosse pública Porém É pública Apenas para Este módulo Então Para eu voltar Para aquele código Que eu estava Como ele está Já selecionado Clico novamente Sobre ele E clico em Última posição Observe que eu retornei Novamente para a rotina Que eu estava Então aqui Entenda aqui Aqui ele está verificando If Se minha foto For diferente De falso Então O meu objeto Que se chama lá PctImagem .picture Que é a sua propriedade É igual A loadpicture Ou seja Vai carregar A picture A foto Certo Quem é a foto? A foto É a variável Que está armazenando O caminho Dessa imagem Então Então entenda Se for Minha foto For diferente De falso Então Meu pctImagem Vai ser Carregado Dele através Da sua propriedade Picture Através do Loadpicture A foto Se não Se não No meu Minha variável Foto Vai receber Este caminho Aqui Certo Como eu não quero Que minha foto Fique vazia Eu informo Uma foto Padrão Aqui do meu sistema Que no caso É a sua imagem Certo E aí Vou aqui para O exibir Project Explorer FM Cadastro Funcionário E vou para O remover foto O remover foto Eu vou Colar aqui Também o código Também já explicado Em outros vídeos E o que Que eu estou dizendo Aqui Que minha foto Quando eu clicar Lá no remover foto O que vai acontecer A minha foto A nossa variável Vai receber Exatamente O caminho Que está Esta foto Aqui Lembrando Que eu Tenho uma foto Aqui no meu disco C Uma pasta Chamada teste Com o nome Sem imagem Com a extensão BMP Então aqui Tem que estar Exatamente Com o caminho Da sua imagem Certo No caso Aqui é o caminho Da imagem Que eu tenho Aqui na minha máquina No caso No caso No caso aqui Você altera Para o caminho Que você tiver Uma imagem padrão Para carregar No seu formulário A sua variável foto E aqui Para Esta imagem Para este caminho Não ficar preso Apenas a foto Eu também quero visualizar Então como é que eu faço Eu atribuo novamente Através do evento Load Picture A foto Certo E vai ser carregada Em quem No meu PCT imagem E quem é foto É exatamente Este caminho aqui Vamos Executar aqui Para vocês verem Como é que está ficando Vou clicar no incluir Observe que apareceu Aqui na minha pasta Vou adicionar uma foto E observe que me carregou Aqui a foto Certo Se eu novamente Clicar no incluir E por acaso Eu desisti Clicando no cancelar Ou fechando Observe que aparece A operação cancelada E não mudou Aqui a foto Porém Se eu adicionei uma foto E não queria ela Abaixo eu clicar em remover E observe Foi removida E me trouxe a foto Padrão aqui Da minha pasta Certo Então observe Que está funcionando Perfeitamente Então agora Vamos para a programação Aqui do botão Anexar Como é que eu faço isso Então vamos programar Agora o botão Anexar a foto Primeiramente Vou clicar aqui Com o botão direito Sobre O meu objeto E observe que ele se chama TXT Underline PDF Aqui vamos estar Programando Botão anexar E marro Perdão Anexar Arquivo Dar um duplo clique Sobre ele Com o código Acopiado aqui Na memória Vou apenas colar E vou explicar Para vocês Eu tenho uma variável Aqui do tipo Texto Chamada arquivo Aqui é perfeitamente Pessoal É como se fosse Uma foto Certo É a mesma lógica Eu não vou salvar Na planilha Um anexo Eu vou salvar Um caminho De um anexo Certo Seja ele PDF XLS Ou XLSM Ou seja Eu posso estar salvando Um arquivo Do tipo PDF Uma planilha Do tipo XLS Uma planilha Do tipo XLSM E assim por diante Aqui É a mesma coisa Basta você vir aqui Colocar Ponto e vírgula Colocar Este asterisco Aqui O tipo Da extensão E pronto E ele vai buscar Também A extensão Que você adicionou Certo Então no caso Aqui eu vou trabalhar Apenas com o PDF XLS XLSM E aqui ele faz Uma verificação Ele vai verificar Se minha variável Arquivo É diferente De falso Se ela é diferente De falso Então Meu txtpdf Que é o nome Do nosso objeto Lá Nosso textbox Ponto text Vai receber Arquivo Quem é arquivo É o caminho Que você adicionou Certo Ou no caso O arquivo Que você selecionou Se não Meu txtpdf Por texto É igual a vazio Então vamos executar Aqui Vou clicar em Anexar Observe que Ele apenas Reconheceu Arquivos Aqui do tipo XLSM Porém Eu vou ver Aqui em outra Pasta Vou descer Aqui um pouco Observe que Eu tenho Arquivos Aqui Tipo XLSM PDF XLS Então O arquivo Que eu adicionar Aqui E observe Aqui no filtro PDF XLS XLSM Então ele Filtrou Para mim Aqui Qual é o tipo De arquivo Que eu quero Por exemplo Eu vou selecionar Esse arquivo Aqui E vou clicar Em abrir E observe Foi adicionado Então lá na minha Quando eu clicar No incluir Depois no cadastrar Então vai ser salvo Na minha planilha Certo? Na coluna correspondente Este caminho aqui Agora se eu quisesse Visualizar Como é que eu faria? Vamos programar agora O botão abrir Anexo Agora vamos estar Programando O botão Abrir Anexo Então vou dar Um duplo clique Sobre ele Também vou colar O código E explicar Para vocês Primeiramente Aqui eu desabilito Alguns eventos Certo? E coloco Como falso Para que não Fiquem me aparecendo Aquelas mensagens Do Excel Aqui também Os display alert Também coloco Como falso E no final do código Observe que eu coloco Como true Então aqui Criado uma variável Também do tipo texto Chamada caminho Então para garantir Eu coloquei aqui Um erro resuminex Certo? Então aqui basicamente Ignora qualquer tipo de erro Você que estiver começando Eu não aconselho Utilizar o erro resuminex Porque muitas vezes Vai passar despercebido Algum tipo de erro E você não vai Verificar no seu código O que pode estar acontecendo De errado Certo? Mas nessa estrutura aqui Eu vou utilizar Por garantia Aqui eu vou verificar Se o meu PDF É igual a vazio Então Não há arquivo anexado Ou seja Se eu clicar lá No abrir anexo No botão E ele verificar Se na minha caixa Na minha caixa TXT-PDF Está vazio Eu não adicionei nada Então ele não vai fazer nada Certo? E ele me emite Essa mensagem Não há arquivo anexado Se não Ou seja Se não for vazio For diferente de vazio Então Minha variável caminho Que é do tipo texto Vai receber O que tiver No meu TXT-PDF Certo? Então agora Minha variável caminho Vai estar armazenada A informação Que estiver no meu Objeto TXT-PDF E para que Para que Eu consiga Abrir Certo? Visualizar O que está No meu TXT-PDF Eu utilizo Essa macrozinha aqui Ative Orkbook .fala Hyperlink Caminho Ou seja Ele vai ativar O orkbook E vai executar O que estiver No caminho Quem é o caminho? É o caminho Que estiver armazenado Através Do TXT-PDF E depois Que ele estiver Executado Ele vai me emitir Essa mensagem aqui Arquivo aberto Controle de funcionários Informa Aí fica a seu critério Caso você não queira Você comenta Certo? Então vamos testar Vou clicar em Anexar Vou aqui em Documentos E vou anexar Um arquivo Por exemplo Este Como PDF Extensão em PDF Eu quero visualizar ele Clico aqui Um arquivo qualquer Caso Vou inserir aqui Este outro arquivo Observe que eu posso Estar anexando Certo? Também Planilhas Então eu vou Exerir aqui Observe E vou clicar em Abrir anexo Observe que está abrindo Me deu a mensagem Me deu a mensagem Certo? E observe Me abriu aqui a planilha Que eu anexei Leite o vídeo Aula teste Observe Leite o vídeo Aula teste Então pensei que está funcionando Perfeitamente As nossas rotinas Para a próxima aula Vamos estar Programando O botão atualizar Certo? E provavelmente O botão cadastrar Eu espero que você Possa ter gostado Se gostou Curta, comente, compartilhe Bora se ajudar Falou